O diretor sabe, o diretor sabe. O agente na perfeita forma aí, ele tá sendo bem tratado. Onde que o diretor tá negando medicamento pro preso que eles mesmo feriu com tiro de bomba e arma. Tá tranquilo? Tá tranquilo? Grito, fala que tá tranquilo, pô. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, rapaz, calma aí. A sintonia aí, pô. A sintonia aí, galera. A sintonia aí, galera, ó, não tinha lá, rastra o arroz, que tá arrate, mas ele vai. A boa, 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 a boa.